Quem é mais bonita? Ih, começou a briga Brasil e tal Então bora abrir, gente, tô muito ansiosa, né, gente Vai que vem algum legendário também A gente calma, calma Oi, meus amores Eita, meu Deus do céu Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos que o nosso canal E no vídeo de hoje, gente Pra quem conhece a Ayla, ela tá ali, ó É filha do Flávio Ela é filha do Flávio, irmãzinha mais nova da Lari, gente Já gravei, acho, dois vídeos da Larissa Tentando se acostumar com a menina Mas parece que tá conversando tudo certo Mas tá meio difícil Olha, eu tô brigando ali, ó Misericórdia Vamos amores no vídeo de hoje Realizando o sonho da Lari Qual é o sonho, Larissa? Um fadão grandão Que? Gente, pra quem viu um vídeo aí Eu acho anterior Um vídeo aí atrás aí Vocês viram que a Lari Simplesmente pegou o cartão de crédito Tentou comprar Isso daqui Na internet Que é o álbum da Copa do Mundo E mais As figurinhas Por 690 reais Eu achei um absurdo Eu achei bem mais barato Mas não precisou comprar na internet Nem ficar esperando Porque na nossa cidade encontramos Tá, gente? Então Vamos realizar o sonho da Lari E a irmãzinha dela E a irmãzinha dela vai ajudar A colar as figurinhas Começou a briga Bom, gente Vou mostrar pra vocês aqui O álbum da Copa do Mundo Mostrar pra vocês E abrindo as figurinhas Aqui também, gente Ela tá realizando um sonho Então deixa bastante like Compartilha bastante esse vídeo Porque como vocês viram, gente Ela tentou comprar Mas não deu certo Pegamos ela no flagra Fazendo besteira na internet Que merda, hein? Sabia não? É isso Então agora Vamos abrir pra vocês Verem aqui O que que tem Nessas figurinhas E o que que não tem Bom, pessoal Antes de abrir Essas figurinhas aqui E o álbum Mostrar pra vocês aqui O que que a Lari ganhou Do amiguinho dela Da sala dela Sala dela Na nossa sala, não? Não Ele é do quinto ano Ah, tá Mas é do quinto ano também, né? Esse é de tarde Gente, a Lari ganhou Essas cinco figurinhas Do amigo dela Ganhou essa dourada aqui também, ó Olha E agora Não quer colar essa rede aqui De uma vez, não? Então, vamos E como que cola isso? Gente, a Lari vai colar Essa rede aqui primeiro Depois a gente vai abrir Essa rede aqui Pra ver se veio o Neymar Se veio sei lá quem Sei lá quem Sei lá quem Sei lá quem é esse Dourada Ai, de cobrinho Como que Aqui é a que é azeitadinha Não tem como Mas como que vai colar isso Onde que é isso, gente? Tem que ver o negócio aqui Deixa eu ver Estou ansiosa Pra abrir Esses daqui, olha Como é que vem o negócio? Ai, que delícia Cola bonitinho, tá? Esse aqui mesmo Aqui é o nome? Ah, esse mesmo Tá ótimo Agora vamos num Outro É antifíduo É aqui também? Não Aqui C, N G G, H Vai vendo pra esse lado Que eu vendo por esse Estou super mega ansiosa Curiosa Tá bom Agora eu vou pra próxima Qual é? É o É o Eita, coriola O que que é coriola? Vai tomar Com o pintinho? Não Não sei Kiko, Laila Cola direitinho Cola Toma Toma Não, bota a mão na cola Não Cola direito Vai Aham É, nem tá bom Do jeito que for Vai Meu Deus, vai Que você tá na cola de ouro Não, não tira bem Não, não vê o outro Você pode não acabar esse Não, esse é o último Que ele é genético Eu acho Quer segurar ele? Não perder não Eu vou Lembra Que ele é Que ele é E em Não pouquinho Aham Tô Tu 2011 Aham внеш Tierra Aham Para, para, pera. Que bicho é esse? É que eu fiz. Não, tá licença, que eu não meia as coisas. Ué, vocês estão correndo fora de olho por causa do bicho. Estou mais difícil. Puxa, eu estou dizendo que eu só tenho uma unha, mas melhor que a sua. Que isso, gente? Eu compro tudo errado mesmo. Grapando a Bria? Bom, pessoal, agora chegou a hora de abrir o que tanto a Lari estava curiosa. E vai abrir esse daqui, gente. Vamos ver o que vem e o que não vem, né? Ai, eu estou muito curiosa. Eu só não vi tipo um legendário. Vem um monte, sabia? Esse aí não tem nada de lendário. Nem conheço. O Neymar! Veio esse. Tá bom, gente. Tá ótimo. Gente, ela está triste que não veio nenhum legendário, lendário, sei lá o nome. Vem que eu conheço. Vai, vamos para a prova. É um lendário de lendário, mãe. Vai. É que veio um deitado, veio deitado. Tá deitado. Aqui, ó. Tem esse deitado. Leitata, ligue, ligue, tata. Aqui, um brasileiro aqui, ó. Tá aqui, Fim, pelo menos. Ah, não tem outro brasileiro ali, né? Fabrinho. Aqui, outro aqui, ó. Olha, não. Não tem isso. Não conheço nem a bandeira brasileira. Tá, não conheço. Ah, mas pelo menos vem um brasileiro. Pelo menos, né, gente? Pelo menos um brasileiro apareceu. Por que eu conheço ele? Ah, não. É um que também usa esse negócio na cabeça, mas esse não é brasileiro também. Ah, olha o que que veio. O que que é isso aí? O que que é isso, Larissa? É a mesma coisa isso aqui, só que aí vai. Gente, isso aqui... Isso aqui é o que, Larissa? É... É o negocinho da ficção, hein? Isso aqui de outro. Ah, tá. Entendi. Outro de conjuntinho. Então, essas foram as figurinhas que a Lari ganhou no negócio. Tchau. 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 Tchau, tchau.